Ficha de treino completa pra você de tríceps e costas. Por que tríceps primeiro e depois as costas? E não ao contrário, então por que não costas e bíceps? Inclusive, a gente já fez aqui a ficha de bíceps e pente. Se você treina primeiro o tríceps, você enfatiza, você prioriza o tríceps. E eu quero que você fique com o braço grande. Com a camiseta apertada aqui. O primeiro que você vai fazer vai ser pra tríceps. Pra enfatizar o trabalho de tríceps, você desenvolver mais o braço. Aí o primeiro exercício pra tríceps é o tríceps com corda na pulia alfa. Tríceps, pula e concorda aqui, ó. Lala, por que o tríceps com corda? Poderia colocar no primeiro exercício, seguindo uma linha mais inteligente, o testa. O tríceps testa. Porém, eu quero que nesse primeiro exercício você coloque muita carga. E pra preservar o seu cotovelo, porque eu já tô pensando nisso. Ah não, Lala, meu cotovelo é de boa, relaxado, não tem problema. Então, mas é melhor você evitar, né? Porque já pensou você com o cotovelo zoado daqui a pouco? Então, vamos fazer o tríceps com corda? Porque você consegue colocar grandes cargas ali, pra trabalhar de forma mais intensa. Por que mais carga no primeiro exercício? Pra você já ligar mais o seu sistema nervoso central. Por que o tríceps com corda? Pode ser com barra também, mas eu prefiro a corda porque o trabalho dele é melhor. Então, tríceps, pulem com barra ou com corda, com preferência pra corda. Regaça na carga. Pra ligar esse cara. Aí agora, você tava com o braço aqui. Tem que tirar o braço daqui. É tipo o Playmobil, você arranca o braço. Você tem que colocar esse braço, o ombro, em outra posição. É interessante que você traga ele pra cá agora. Pra você mudar o trabalho, principalmente da cabeça longa. Que agora ela vai trabalhar mais alongada. Aí funciona você fazer o testa. Pode ser o testa com barra mesmo. Pode ser deitado. Mas aí tem um ponto que é importante. Você tem que colocar o braço aqui, ó. Porque aqui você descansa, né? Então coloca ele um pouquinho pra cá. É, imagina que ele tá deitado aí. É, eu tô deitado. Vira a câmera. Porém, se você sente algum desconforto no meu cotovelo, faça na polia. Mas aí você faz na polia alta. Dá pra fazer unilateral como dá pra fazer com os dois, né? Fazer com barra também. Inclusive, eu posto isso com frequência lá no meu Insta. Você sabia que lá no Insta, Rani, todo dia eu posto meu treino? Dos stories? Você podia fazer isso também, né? Eu posto o meu treino? É. Não tem. Faz três séries de cada um. Você vai fazer o tríceps aqui. Pule. Três séries. Mas descontando o aquecimento, né, Rani? Primeiro você aquece e depois você faz três séries. Faz a séries até que ponto? Quantas repetições? No reps. No reps é o quê? É a metodologia do Lala que você faz até não aguentar mais. Você não conta mais, tá sério? Você vai só e vai. Então você já fez o tríceps pule e já fez o testa. Se você fez um exercício pra tríceps com o braço aqui e fez o outro exercício com o braço aqui, tem que fazer um terceiro exercício agora. Onde você vai colocar o braço? Em cima. Em cima. Você vai fazer o exercício aqui, ó. E qual é esse exercício? É do francês. É esse lá de Paris. Parece ficar na França, né? Você vai fazer um francês. Por quê? Porque você tá mudando o alongamento do músculo e aí você proporciona um trabalho muscular mais eficaz. E aí você faz um francêsão. Eu, particularmente, prefiro que você faça um francês unilateral. Por que unilateral? Porque você consegue alongar mais, você consegue ter melhor controle do movimento. E o trabalho unilateral é sempre bem-vindo em qualquer treino. Saber que eu devo fazer exercício unilateral? Demora mais, né? Demora mais. Eu acho que algumas pessoas aqui se identificam com você. Em breve, meu workshop. Tá tranquilo. Se eu não quiser fazer o francês, eu faço qual? Fica difícil, porque o único exercício que proporciona um trabalho mais alongado do tríceps é o francês. Tanto é que qual é o movimento para alongar o tríceps? Esse aqui, ó. Então, você alonga ele aqui. Para trabalhar ele mais alongado, ó, tem uma opção. Não é que vai resolver o problema. Mas se você não gosta, caraca, não vou fazer, faz aquele tríceps supinado. Pelo menos você muda um pouco o estímulo. Você não coloca outro exercício igual. Porque, por exemplo, se você faz o tríceps pule e o tríceps corda, o braço está na mesma posição. É meio que parecido demais para estar no treino. Então, é interessante que você mude aí. Combinado? Já foi três exercícios para tríceps e está bãozão já. Tudo três séries? Três séries. Três séries com três exercícios. Está muito bom. E agora a gente vai para costas, né? Aí, para costela, complica. Porque eu posso montar um treino para você de costas com ênfase em dorsal, para te deixar mais largo. Ou um treino de costas com ênfase na parte central das costas, para te dar mais profundidade. Rani, você quer me ficar mais largo ou mais profundo? Eu não sei o que a galera... Saiu bem, velho. Mas vamos fazer um mais ou menos? Mas vamos começar para deixar a galera mais larga. Então, para começar deixando largo, a galera é deixar largo no sentido de deixar as suas costas mais largas. Ficar mais em V, você fica com a dorsal mais lateralizada, mais expandida. Ou a gente trabalha expansão de costas ou densidade de costas. O que é isso? Expansão é ficar mais largo. Densidade é ficar mais encaroçada. É trabalhar mais o meio das costas. Ficar mais tartaruga. Ó, vamos começar com o pulei frente, né? Pulei frente é supim. Então, você vai fazer primeiro o pulei frente. E aí, esse pulei frente, você vai precisar aquecer, né, mano? Por quê? Porque você fez triste. Suas costas não viu nada. Então, é interessante que você faça aí uma série de aquecimento, duas de aquecimento e aí madeira. Três séries até o talo, até a falha. Inclusive, galera, a gente está fazendo alguns vídeos de cheer list aqui no canal. Muito legal. A gente fez de costas. Tinha pulei frente lá. Que é o rank. Eu também não sabia. Que é o que é bom, o que não é bom, o que é mais ou menos. Tem tudo lá. Sente aí que é legal. A gente aprende da risada junto. Pulei frente, você começou com ele. E depois, você vai para onde, Rani? Você vai fazer aqui, ó, uma remada baixa. Remada baixa e você vai apertar bem aqui, ó, na parte de baixo da dorsal. Construindo ali a parte baixa. Já saiu da lateralidade ou não? Ainda está trabalhando o dorsal. Mas aqui, já dá para a gente colocar um pouco mais de trabalho na parte baixa também. Para vir compondo um, vamos dizer assim, um treino mais completo. Porque quando a gente monta um treino de costas, esse treino, ele pode ser desenvolvido de três formas diferentes. Parte baixa da dorsal, parte alta da dorsal e parte central das costas. Para não falar da lombar, hein? Mas vamos deixar aqui, ó. E aqui eu estou tentando fazer um tudão, tá ligado? Vem aqui, remada baixa, vai trabalhar também a parte alta, mas você consegue dar um enfoque mais na parte baixa ali da dorsal. Três sériesinhas. E ainda vou te falar, hein? Esse treino, ele vai ter quatro exercícios para costas. Pulei frente, remada baixa. Beleza, você já tem dois exercícios para costas que são muito bons. Agora, você vai fazer uma remada curvada com barra. Se você tiver a lombar meio zoada, é interessante você faça isso numa máquina. Lá, lá não tem uma máquina. Então, você consegue fazer num banco inclinado com barra embaixo dele. Fica bonzão esse exercício. Por quê? Porque vai trabalhar também a parte baixa, a parte alta. Já vai começar o trabalho ali na parte central das costas. Beleza, três séries nesse, tá legal. Agora, ah, tem um ponto interessante aí. E talvez o Honey não consiga colocar lá para você. Esse exercício, dá para você puxar a barra aqui em cima. Dá para você puxar a barra aqui em cima. Como dá para você puxar a barra aqui embaixo, ó. Eu quero que você traga a barra aqui, ó. Vamos já na cintura da calça. Almoçando o cenário aqui todo. Isso, tudo cagado. Você traz aqui na cintura, aqui embaixo. Você tem três exercícios. Agora, a gente vai para o quarto exercício. É o último da parada. E a gente vai focar agora na parte central das costas. No meio. No meinho. No meio e atrás. Para aumentar a profundidade das costas. Você diria que esse é o ponto que você mais gosta de focar? É, tem gente que fala. Pô, Lala, você gosta? Eu falo, de verdade. Se falar que vamos aí, estou afim, eu falo vamos. Mas não prefiro não. Não gosta, mas faz. É, eu não gosto. Então ele é. E aí, então, a gente vai fazer o exercício para te deixar com o meinho bolado. Eu quero que você faça uma remada. Essa é interessante que você faça a máquina. Beleza? Então você vai fazer aquela que se puxa aqui em cima. E aí o interessante é o quê? É você abre e fecha. Abre e fecha. Quando você fechar, você fecha com força. Ah, que delícia! E aí você vai conseguir o trabalho ali no meio das costas e também vai conseguir o trabalho de posterior de ombro. Isso é muito legal porque melhora a sua postura também. Você não só vai ficar com as costas legal, bonita, bem trabalhada, como tem uma postura aqui, ó, elegante. Uma postura bacana. Se eu não quiser fazer remada mágica, se não tiver, porque às vezes não tem. Acabou a remada mágica. O Betão vendeu a remada mágica. O Betão vendeu. Então, é o seguinte, dá pra você fazer um exercício que eu particularmente gosto muito. Só pra você ter uma noção como é que eu gosto desse exercício. Na Ironberg, onde eu treino, tem várias remadas dessas. E muitas vezes eu deixo de fazer essas remadas pra fazer esse exercício que eu vou te falar agora. Banco inclinado, dois halteres. Você deita com o peito no banco e aí você puxa, fecha e abre. Fecha e abre. E aí você vai mandar ali, ó, também três seriezinhas desse. Um exercício complementar a esse treino, complementar, seria um exercício de lombar. Aí você pode pensar naquele banco romano, né? Mas, ó, é complemento ali. É legal fazer, mas também não vai morrer se eu não fizer. Esse é um treino que você pode fazer, por exemplo, numa segunda-feira. E aí, numa terça-feira, no treino seguinte, você vai fazer esse aqui, ó. Então, você faz esse que eu tô falando hoje e esse aqui você faz amanhã. Esse treino aqui é um treino de bíceps e peitoral. Por que bíceps e peitoral? Porque esse é de tríceps e costas.